Fácil, Sandy e G. Sandy e G. Sandy e G. O melhor Mix de São Paulo. Gente, eu não sou o Jorge Ribeiro, calma, estou invadindo aqui os estúdios da Mix e também a live do TikTok, das redes sociais, porque eu não estou sozinha, eu estou com ela. Pela primeira vez, esse ano, em rádio, Sandy escolheu a gente. Sandy, seja bem-vinda. Obrigada, tudo bem? Tudo, como é para você estar com Sandy e G. Ao invés de Júlio. Pois é, uma nova dupla, né? Vamos nessa. Estou muito feliz de receber você aqui. Tenho certeza que muita gente também, principalmente que hoje é quinta-feira, dia de TVT nas redes sociais, e não dá para falar de Sandy sem falar de uma memória gigante, né? Você é um ícone da música, marcou a vida de tanta gente, e não para, né? A carreira continua e muito bem acompanhada, que é disso que você veio falar aqui hoje, né? Muito obrigada. Pois é, a vida está acontecendo, está correndo, está voando, e tem um recado. Hoje já é quinta-feira, e eu já tenho bem mais de 30. Ai, eu também, Sandy. Mas isso é bom, né? Sinal que a gente já tem história, não é? É, a gente já tem história para contar. Sandy, vamos começar falando do seu projeto. Você está divulgando o Nós Vozes Eles Dois, e também o lançamento do DVD ao vivo. E você não está sozinha, como sempre, Sandy, reunindo grandes nomes da música, grandes nomes também da história mesmo, como compositores, artistas, para trazer tanta leveza, que é o que você sempre traz nas suas letras. E eu queria falar um pouquinho dessa divulgação, desse projeto com você. Ah, que legal. É realmente um projeto de colaboração, né? Tem uma... É gigante, assim, de muitos artistas colaborando, muita gente trabalhando junta por esse projeto, por esse projeto, que é tão especial para mim, sabe? Eu fiz o Nós Vozes Eles Um, né? O primeiro que eu fiz foi em 2018. E aí, de estúdio, né? Recebi vários artistas, acho que oito ou sete artistas. Aí, depois, em 2022, né? Ano passado, eu resolvi fazer o Nós Vozes Eles Dois. E aí, recebi mais seis artistas, não só... Tem um que é dupla, na verdade, são mais de seis artistas. É. Mas foi incrível. E eu resolvi fazer um registro desse trabalho, né? Tanto do Um, quanto do Dois, juntos. E aí, rolou quase que um Sandy Palooza, né? No final do ano passado. É! Fecheval único. É, exato. Para fazer a gravação desse DVD, que saiu agora há pouco tempo. E eu estou muito feliz, muito realizada com esse projeto. Ele me preenche, assim, de uma maneira muito linda. E, Sandy, a gente sabe que você é uma cantora, uma compositora completa, que anda por várias vertentes da música. E você deixou isso bem claro agora nessas parcerias, né? A gente fala de Agnes Nunes, Vitor Clay, Vanessa Camargo. A gente pega cada universo, assim, distinto, e reúne num só. Lute Mila. Gente tão distinta. É. E como é que é isso pra você? Foi intencional mesmo? É. O meu critério é bem, bem simples, assim. Eu escolho pessoas que eu admire. Pessoas que eu admire tanto pessoalmente, quanto também no profissional. E é só isso. Tipo, eu olho e falo, nossa, eu gosto muito dessa pessoa. Eu gosto muito dessa pessoa cantando. Eu acho essa pessoa bacana. Eu vou chamar. Que da hora. E é assim. E foi. E aí a gente faz o nosso bem bolado pra encaixar o estilo musical. Eu, dessa vez, eu pensei no artista e depois eu pensei em qual música encaixaria pro artista. E teve música que eu compus pensando já no artista. Todas as composições, suas? Minhas. Em parceria com outros compositores também, né? Principalmente o Lucas, que é meu parceiro em praticamente todas da carreira solo. Que da hora. É. E a gente fez um camp de composição pra esse projeto específico, pra esse último, Nós, Os Eles Dois. Ano passado a gente se reuniu, eu reuni mais quatro compositores, fora eu e o Lucas. Gente. Então foi muito divertido fazer isso. E já durante lá o processo, já comecei a imaginar os cantores que iam dividir comigo essas músicas. Gente, se compor já é difícil pra nós, meros mortais. Imagina você compor pensando em alguém que você admira pra combinar e fazer um sucesso. E a gente falou aqui de você admirar essas pessoas, mas a gente sabe que também todos são seus fãs. Ludmilla já avisou, todo mundo. Eu tenho certeza que foi uma honra muito grande, né? Eles estarem ao seu lado, fazendo um trabalho tão lindo, que eles também te admiram tanto. Deve ser muito louco, né? Você amar essas pessoas, né? Admirar eles também, essa troca. Saber que eles são fãs, que eles são... A maioria admira meu trabalho. Eu fico muito lisonjeada, me sinto muito honrada, assim, e muito grata, sabe? Lá na gravação do DVD, eles deixaram... Todos eles deixaram isso muito claro. E eu fiquei quase constrangida em alguns momentos, porque eles expressavam muito esse carinho, essa admiração e alegria de estar ali. Ah, pra mim foi quase transcendental, assim. Foi muito emocionante mesmo. Deve ser muito louco mesmo. E eles conseguiram cantar sem tremer, sem perder a voz, normal? Conseguiram. Parecia um fim de costume na hora de cantar e depois é que entregavam. Olha, eu tava tremendo. Ai, eu tô gelada. Todo mundo que é fã de Sanji não acredita, né? Quando ela fala oi ou quando ela chama pra algum projeto. Eu até agora não tô entendendo como eu estou aqui com a questão da Sanji. É verdade, gente? É tudo real, né? A gente não pode enxergar quando a gente tá trabalhando. Então vamos lá, vamos voltar pra pauta. Vitor Clay, que é o nosso parceirão aqui da Mix. A gente fez parte de toda a história dele mesmo, desde o início. Ele sempre vem aqui com muito amor, participa dos nossos festivais e ele tá com você, né? Em uma música que a gente vai tocar, acho que daqui a pouquinho. É a música de divulgação, é o nosso single. Tudo teu. O Vitor é demais. Eu amo. O Vitor é uma pessoa iluminada, um artista incrível, muito talentoso, uma figura, assim, de muita luz mesmo. E foi lindo dividir essa música com ele, fazer essa parceria com ele. Ele traz um brilho mesmo pra tudo, pra todo lugar onde ele vai, assim. Foi demais. Acho que parceria não te falta, né? Vamos falar do Chris Martin? Ai, vamos. No dia como vamos falar do Chris Martin? Ele vai estar... Será que vem aí? Vou lançar um single com o Chris Martin. Mas assim, brincadeiras à parte, a gente sabe, né? Rolou uma parceria muito legal isso aí do Chris. E os seus novos projetos ou até pra esse, você pensa em alguma outra parceria internacional? Ou nunca pensou nisso, gosta do Brasil e quer honrar as raízes daqui? Cara, sonhar não custa nada, né? Sonhar a gente sonha. Óbvio que são sonhos que parecem tão distantes, mas até aí, o Chris, por exemplo, eu nunca imaginei que eu poderia um dia dividir o palco com ele, com o Coldplay. Eu sou muito fã da banda, né? E de repente eu tava lá, assim, parecia a obra do destino. Uma coisa, uma série de acasos, sei lá, a sincronicidade do universo e de repente eu tava lá. Então, acho que não custa a gente sonhar. Eu penso, assim, em cantores, pessoas, né, de fora, que eu admiro e que, com quem um dia eu gostaria de cantar e quem sabe um dia eu possa realizar algum desses sonhos. E é muito louco, né, a Sandy falar em sonhar. Ela não tem ideia que muitas pessoas foram pro show dele, no Smart, dos meninos do Coldplay, porque a Sandy seria uma participação especial. Acho que o Brasil inteiro deixou bem claro que te ama muito, Sandy. Olha, eu não acreditei. quando eu entrei no palco e tal e cantei a primeira música e veio, o estádio veio abaixo, né, o Morumbi inteiro, assim, ovacionando, cantando junto e depois cantando Turuturu, né, que é a música mesmo do meu irmão que o Chris tocou pra eu cantar. E aí eu achei surreal aquilo porque eu não imaginava que o público do Coldplay também, né, seria um público tão cruzado com o meu, assim, que, né, tão incomum, tão afim. E foi muito legal receber o carinho de um público que nem sabia que também era meu. Olha isso, a gente sabe que quando uma banda se apresenta, né, as pessoas que vão abrir o show tem que estar ali, ó, né, no mesmo segmento. Mas a Sandy, ela pode abrir o show da Ludmilla, do Victor, Clay, da Agnes, de quem você quiser, que o teu público é o teu público e que gosta de música boa. Visto as suas composições que você sempre traz uma essência a mais, né, Sandy? Você faz a música pensando em viralizar nas redes sociais, a gente sabe que tem muito artista, sim. E tá tudo bem. Sim. Cada um tem o seu jeito de trabalho. Quando você senta para escrever, só para a gente finalizar esse papo, você volta ao seu coração, à sua inspiração, para onde? Para mim mesma, na verdade. Eu olho para dentro, é quase que um exercício de autoanálise, assim. E normalmente eu vou tendo ideias, pensamentos, coisas minhas e vou anotando. E na hora de compor eu resgato essas anotações e faço muitas das músicas assim, com essas anotações de coisas muito genuínas que nasceram de algum sentimento meu, de alguma inspiração, de alguma coisa que eu tenha visto, algum casal que eu tenha visto, uma história, um filme, qualquer coisa pode me inspirar e aí eu anoto e depois vou revisitando essas anotações. Eu boto muito dos meus sentimentos, mas nunca pensando assim, ah, isso aqui vai bombar, isso aqui vai fazer muito sucesso. Você coloca e vai. Eu coloco e vou e eu sei que vai sempre ter um público que vai se identificar com aquilo e é esse público que eu quero. Ai, que lindo! Só todo o público do mundo. Sandy, fala baixinho aqui, ninguém está ouvindo. Tudo teu, essa composição, você escreveu onde? Fazendo o que? Em que lugar? Qual foi a inspiração? Eu estava, eu acho que no meu quarto mesmo à noite, depois de ver alguma sériezinha, algum dia sozinha, porque eu viajo bastante, o Lucas viaja bastante, às vezes a gente tem que dormir separado, e aí um dia ele estava viajando e eu estava sozinha e alguma, eu não me lembro de onde veio a inspiração, mas eu me percebo uma pessoa bastante intensa de sentimentos, assim, apesar de eu ser muito racional, muito pé no chão, uma pessoa bastante centrada e tal, eu sou de aquário, com touro, com touro, eu sou bem emocionada, mas eu sou bem assim, centrada e tudo, mas eu sei que eu sou intensa de sentimentos, e aí eu pensei, nossa, eu entrego tudo meu, só se for para tudo teu, assim, me inspirei nessa intensidade, botei isso no meu celular, anotei ali, e quando a gente foi fazer o camp de composição, eu resgatei essa nota lá. E o resultado, a gente vai ouvir agora, aqui na Mix, o melhor Mix de São Paulo, mas Santi, eu vou sair de cena agora, porque quem tem que anunciar a tua música na Mix, é você. Ai! Vai! obrigada, Gi. Olha, gente, todo mundo que está aí ligado na Mix, ouve agora, essa música que é o meu novo single, que eu gravei com o Vitor Clay, e está muito especial para mim, espero que vocês gostem, com vocês, tudo teu. Obrigada, gente, estamos na live ainda, tchau aqui para a galera. Obrigada, gente, um beijo para vocês. Sanji, muito obrigada, vamos ver a sua música. Que bom! Mas aí, foi leve, né? Mais ou menos. Ah, então segue a live, é isso aí, porque é isso aí, vamos continuar, agora a gente fica na live. Sem o fone, é só para a live. É, agora é para a live, era isso, né? Mas... Ah, eu volto para o ar com ela, eu achei que ia ficar na live. Eu fiquei sabendo que chamaram as de 15 para as 4, então dela para a Fernanda. Não, sabe por quê? Agora a gente fala com ela, não, agora, Sandy, como a gente já falou de todos os projetos, a gente vai estar aqui na live, ele vai tocar mais uma, a gente volta falando de agenda, tá bom. Mais coisas assim mesmo da sua carreira agora, fica aí pela frente, tá bom? Você tem agenda, você sabe a agenda para quando ela perguntar? Você sabe? Tá. É isso. Aí você me fala. Que da hora. Bom, vamos para a live, o que a galera está perguntando aí? Será que tem como eu ver? Vai falando aí, galera. Aqui é o Vivão. Você não está com o celular aí, né? Eu estou sem. Mas, pode ir falando aí, né? A galera gosta de ouvir, a Sandy está aqui. A Gabriela falou duas lindas, a Juliana falou, manda beijos aqui para nós. Beijos. O João falou que a Sandy é uma querida. Ah, obrigada, João. O que mais? Linda, Sandy, amo você. Eles ouvem aqui também, eles ligaram. Ah, acho que é aqui, ó. Ah, aqui, ó. A Ana falou Sandy, amada. Sandy, você mora em São Paulo? Eu moro em Campinas. Ah, é verdade, meu Deus, é verdade. Você veio de lá. Vem pra vir pra cá, São Paulo tá caótica. Tá caótica, né? Você nunca quis ir pra cá. Nunca quis. Por causa disso mesmo. Por conta disso, né? Lá em Campinas, eu tenho uma vida mais, mais parecida com uma vida de interior. Eu sei que Campinas é interior, mas é uma cidade grande com dois milhões de habitantes, né? Então, é agitada, assim, mas não se compara a São Paulo. Eu morei lá um ano e meio, assim. Ah, que bom. Eu senti isso, eu senti que tem uma estrutura muito boa, porém mais calmo. Mais interiorando, mais calmo. Eu imagino, deve ser uma delícia mesmo estar lá, né? É, eu acho mais gostoso. Ah, eu imagino. É de perto da minha raiz, né? Eu nasci lá, minha família inteira tá lá, então. Agora eu vou fazer uma pergunta que não tá na pauta. Sobre o filme do seu pai. Do meu pai? A série do meu pai? A série, né? Que vai sair do show do Chororó. E aí? É, amanhã, acho, né? Hoje dia 17? É, amanhã. Vai sair amanhã, sempre feliz. Amanhã, muito. Nossa, acho que vai ser muito emocionante ver a história, não vai? Eu vi o primeiro episódio, eu fiquei muito emocionada, chorei de verdade, assim. É uma história, muito linda e cheia de superações. É um drama, assim, super... Que toca fundo na alma da gente, assim, sabe? Então, eu recomendo pra todo mundo estar no Globoplay. E eu recomendo mais uma coisa. O quê? Em fevereiro vai sair o filme que eu fiz com o Porchat. Chama Evidências do Amor. É baseado na música Evidências. Ai, não acredito. Nossa, e tá muito legal. Eu não vi ainda. Mas por que o Porchat me conta? Ah, ele é maravilhoso. Ele é divertidíssimo, super parceiro. Um cara muito educado, muito gente boa, muito generoso pra trabalhar, assim, ajuda quando precisa, dá toques. Enfim, faz o que precisa. Tá sempre pronto pra ajudar, pra fazer o que precisar, pra ajudar na cena. A gente volta agora? Muito bom. Vamos embora, a gente já fecha. Música linda. Obrigada. Mix o som com Sandy e Vitor Clay. Tudo teu. Ah, que música linda que ficou essa parceria, hein, Sandy? Ela é tão gostosinha, assim, né? É uma música bem... De aconchego, assim, eu acho. E como é que é ouvir a sua música aqui na Mix? A gente sabe que hoje, com tantas plataformas de streaming, né? Pois é. Mas o rádio, ele tem uma magia diferente. Eu amo rádio. Eu ouço rádio todos os dias. E eu sou, assim, uma fã mesmo de rádio. Da Mix, né? Da Mix, claro. Claro que é da Mix, né? Mas enfim. Tá no nosso coração, né? Na nossa raiz. E é emocionante pra mim ouvir música minha. Quando toca na... Qualquer rádio, assim, tô ligada, ouvindo. Quando toca, eu fico muito feliz. Me dá uma emoção. O coração dispara. Porque você sabe que chega, com certeza, em muito mais gente, né? Muita gente, com certeza. E o rádio é muito democrático, né? Muito democrático. Tá em todos os lugares. Todo mundo tem um radiozinho ali, não tem como, né? E agora com o aplicativo, com as redes sociais... Facilitou pra todo mundo, né? Não precisa ser só no aparelho, no rádio do carro, dá pra ouvir pelo celular, então... Ô, Sandy, a gente sabe que música pra tocar no rádio tem que ter, né? Um perfil, uma coisa que realmente chegue na casa das pessoas. Exato. Na hora da composição, você pensa nisso também ou não? Tem que tocar no rádio? Eu não penso... Isso, mas eu penso, assim... Em que pessoas que podem se identificar com isso, sabe? Com aquilo que tá tocando. Então... E aí a gente, às vezes, tem o termômetro também das pessoas pra quem a gente mostra, né? E a gente vê as músicas que tocam mais ali, quem tá por perto. Na hora de escolher uma música pra ser divulgada, a gente vai naquela que... Ai, poxa, essa música não segue a minha cabeça. Ai, eu sinto isso, isso, isso. Quando eu ouço essa música... A gente fica ouvindo as pessoas, assim, antes de escolher. E aí a gente fica imaginando, será que no rádio também vai fazer sucesso? E é diferente, não é? Tocou no rádio, tem toda uma plástica da rádio. Outros artistas têm que fazer sentido, né? Tem que fazer, tipo, uma onda. Exatamente. Pra quem não sabe, a gente tá na live também do TikTok aqui da Mix. Cola aqui. Sérgio, tem uma curiosidade. Muita gente fala que um rascunho de uma composição você não mostra a qualquer pessoa. É verdade isso? É verdade. Você mostra os seus pra alguém ou não? Só esperar a música tá pronta. É, eu mostro pros meus. Assim, pro meu marido, primeiro, porque ele é meu grande parceiro de produção, de composição, mostro pro meu pai porque, né, é uma opinião embasada, né, gente? É uma opinião embasada. Às vezes pro meu irmão, pra minha mãe, gente muito próxima. E às vezes pra alguma amiga, mas, assim, é raro, é mais raro. É porque é uma coisa, assim, rascunho. É aquela coisa que você ainda não tem segurança de mostrar. Então, a gente pega leve, a gente vai de leve. É muito a essência, né? É, a gente tá muito exposto ali, né? A gente tá exposta. Já rolou de alguém, não essas pessoas, talvez um amigo falasse, ai, Sandy, essa eu acho que não e bombou depois. Ainda não. Só pra saber se você é humana. Aí, tá vendo? Não. Ainda não, mas já rolou o contrário. Tipo, nossa, eu amo, essa aqui vai estourar. E não aconteceu. Mas nada como artista pra sentir, não é? É, a gente, não existe uma fórmula, né? Não existe, assim, um fator mensurável, uma coisa que diga, ah, isso vai ser um hit. Mas, às vezes, a gente sente, assim, quando é uma coisa que toca mais fundo, a gente consegue sentir alguma coisa especial. Ah, imagina. Ô, Sandy, a gente tava falando aqui na live, vamos passar rapidamente, já que você tá aqui, a gente quer saber tudo sobre você, principalmente do Nós, Voz, Eles, Dois, também da versão ao vivo que a gente falou aqui das parcerias, a gente tocou só a música com o Victor Clay, mas você vai, a gente não pode esquecer que a Sandy, a Sandy, ela também é atriz, né? E ela falou aqui na live, pra quem tá no rádio agora, que ela vai lançar um filme. Um filme com o Flávio Porchat, chama Evidências do Amor, vai sair em fevereiro do ano que vem. E nada a ver, não tem nada a ver com a música do pai dela. Não, 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 não. Tem sim, né? Imagina, tem tudo a ver, foi inspirada, baseada na música. Muito legal. E falando do seu pai, vamos aproveitar e dizer, né, que vai entrar aí a série do seu pai, né? Meu pai, amanhã, amanhã sai a série de Chitãozinho Chororó sobre a vida deles. E tá demais, eu vi o primeiro episódio, chorei, assim, quase o episódio inteiro. É uma história linda, inspiradora, eu espero que todo mundo goste, todo mundo possa ver, né? E que todo mundo goste. Nossa, que família talentosa, né, gente? Como faz? Bom, a Ludmilla mandou avisar que é a vez dela, mas antes, me passa a sua agenda, quem quer acompanhar o seu trabalho, tem as redes sociais, mas quais são os seus planos, vai? Conta pra gente. Tem as redes sociais, minha agenda tá toda lá, no meu Instagram, no Facebook, em todos os lugares, mas é, o próximo show é no Rio de Janeiro, semana que vem, dia 26, depois eu vou fazer no final de setembro, né? Porque eu tenho uma viagem aí no meio, aí no final de setembro eu tenho, onde é? 23 em Goiânia, e depois eu viajo pro exterior, eu vou fazer uma turnê da Europa, vou fazer show em Lisboa, Porto, e aí vou fazer também em Dublin e Londres, vai ser muito legal, primeira vez em carreira solo, que eu vou fazer uma turnê internacional. Gente, uma experiência única, você vai registrar nas redes sociais? Eu registrava, vou mandar pra vocês. que legal, Sandy, então é isso, muito obrigada, pela sua participação, principalmente por escolher a Mix, pra ser sua primeira rádio nesse ano, pra tocar sua música com as suas parcerias, que são os nossos parceiros também aqui de anos, e Sandy, vamos anunciar a sua última música, só uma coisa, eu acho que a Sandy fica aqui na Mix pra gravar o Sabe Aquela Música, não é? Sabe Aquela Música, galera, pra quem não sabe, é um podcast muito legal da Mix, onde a gente traz artistas pra contar a história de alguma música, e a história sempre é muito maior do que a gente imagina, então, Sabe Aquela Música, já vai lá, nas plataformas digitais, pra você ouvir esse podcast, e vem aí uma edição com ela, Sandy. Maravilha, muito obrigada por me receber aqui, de obrigada pelo carinho, obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente, um beijão, fiquem agora com qual música? Ah, deixa eu pensar, acho que é da Ludmilla, alguém liga pra Ludmilla e avisa que ela vai tocar na Mix com a Sandy, a Sandy que vai anunciar? Tá bom, pode ligar, vai, a Sandy é com você. Então com vocês, essa é a minha parceria com a Ludmilla, ó, muito obrigada pelo carinho, um beijo pra todos vocês, e ouçam agora, Ludmilla e eu, em Voltar Pra Mim, um beijo. Beijo. Eu tava aqui, qual música? Qual música? Você não jogava? Não sabe.